Olá galerinha, beleza? Eu queria surgir E aí galerinha, beleza? Que que dá? Se recalque comigo e vive falando de mim Se liga, eu sou a melódia pra você cantar sim Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela largou o meu cu pra cacete Meteu a cabeça nele Me fez de capacete Ela largou o meu cu pra cacete Meteu a cabeça nele Me fez de capacete Pô, tem como você dar uma moeda pra ajudar nosso trabalho? Puta, pior que você pegou eu num dia ruim, ó Eu tô sem nada aqui, sem nenhuma moeda E esse carro aí é de quem? É meu, é meu Por que? Ah, legal, legal Custa 30 mil e você não tem uma moeda, né? Que pau, que pau Ela que pau Ela que pau Que pau, que pau Ela que pau de novo Aí eu pensei comigo Que filha da puta, mano Ele não leva desaforo pra casa Na verdade ele só não leva desaforo mesmo, né? Porque casa... Ai que maldade, cara Isso não se faz Caralho, mano Tô transando, mano Isso aqui é melhor que Minecraft LOL, mano Pegou seu iPhone Vem pra Recifone Aqui você conserta seu aparelho E até três vezes em juros Vem pra Recifone Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pari, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua Hoje ela senta, 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 ô Na minha pica, meu amor Hoje ela senta, 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 ô E eu rai na minha pica, meu amor Vai cheirar o pó, pital, brau, fumar a pedra, bebê o ribi, tamar o conhaco, tamar o Rostof, tamar o Pramildo, Zodina Jet, Whis, Cavoteca 51, Lança Perfuma, 29, Dulon, Ataja Preta, Chá de Berladone, Pital 3, Bebel Tinta, Magasolina, Bala, O Papel, Para Tudo, Obsinta, Escócia 51, 29, Garde Geladeira, Buzina e Toca Direto, Noites em Claro, Amanhecer Hoje é dia de pó pra derreter, hoje é sexta Noites em Claro e o Lolo Hoje é dia de pó pra derreter, hoje é sexta . . . . . . . O que que te fez se apaixonar por Eduardo Coen? Caráter. . 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 Legendas por TIAGO ANDERSON